Eu acho que também, por causa mais ou menos da época, de fantasia, né? Não tem muita fantasia, tem umas coisas meio que bebem ali na fonte. Mas assim, não ficou nada... Ai, terrível. Não, faz sentido ali dentro do filme, né? E... E de volta o Vale a Pena da Pena, aqui é o Miotti. Oi, aqui é a Marina. Sumida, Marina. Pois é, né? Vamos aí, a gente fica nos bastidores, quando dá a gente aparece por aqui, né? Beleza. Só chamamos. Vimos Caçador e a Rainha do Gelo. Frozen. Então, esse, pra quem assistiu Caçador e a Branca de Neve... Branca de Neve e o Caçador. Branca de Neve e o Caçador, ele é um prequel e é a sequência do filme, né? É, que o antes ele mostra só explicando algumas coisas. Da história... Que falou do um, do um, e agora tá continuando mesmo. E da história do Caçador mesmo, não tem a chata daquela... É, porque Branca de Neve fica de lado. O filme, na verdade, agora virou Caçador, né? É do Caçador. É o Thor. E da Rainha de Gelo também, que é a Emily Blunt. Maravilhosa. Gente, ela é a feiticeira do He-Man. Ela tem uma hora lá que ela incorpora, minha filha, vira um org ali na hora. Daí incorpora a feiticeira e vai. Nossa, muito bom. Figurino maravilhoso. Todos os personagens, achei muito bom o figurino. A história em si, ele conta um pouco da história do Caçador mesmo, né? Do Eric. E depois da sequência, depois da morte da Rainha Ravena, que é a Charlize Theron. Maravilhosa. Gente, que mulher é essa? Que mulher é essa, gente? A mulher, a pele dela não tem uma ruga, não tem nada. Um negócio de louco, assim. Porque essas atrizes, pô, ela deve ter uns 30 e... quase 40, né? A Alice dá uns 40, né? 40. É 40, né? Gente, é assim, ok, tem uns efeitos digitais, mas é uma pele, é um negócio e a mulher tem uma postura, sabe? A Emily Blunt também tá maravilhosa. Eu achei que os personagens, de maneira geral, os personagens são a Rainha do Gelo, que é a Emily Blunt, a Ravena, que é a Charlize Theron, que é a rainha do antigo filme, o Caçador, que é o Chris Hemworth, o Thor, e tem a Jessica Chastain, que é a mulher dele, né? Teoricamente. Que ele falou no primeiro filme. Que ele fala no primeiro filme e tal. Que ele fala da mulher dele, que morreu e tudo. Eles estão todos bem, assim, eu acho que de maneira geral, eles estão todos bem, tem uma interação interessante ali. É porque eu acho que aqui a Kirsten Stewart, ela destoa muito. Ela é muito aquela carinha de crepúsculo do primeiro filme, eu acho que ela destoa demais deles, assim. Não é Branca de Neve, ela. Nossa, Deus me livre. Deus me livre. A menina do Lança Fona Time. Também inventaram o jeito de tirar ela desse filme. Fantasia e tal, mas muita coisa que lembra Senhor dos Anéis. Muita coisa mesmo. Muita coisa. Até no primeiro também. Tem. Tem uma hora que os anões estão andando na montanha, a cena é igual ao Senhor dos Anéis. Isso acontece muita coisa. É. Eles se basearam muito, sim. De maneira geral, a história, uma história tranquila, assim, ok. É legal de assistir. Eu gostei muito pelos figurinos. Quem gosta dessa parte figurino, maquiagem, é perfeito. Cara, os figurinos, a Charlize Theron, os vestidos dela, as capas, as maquiagens, são perfeitas, perfeitas, perfeitas. Da Emily Blunt também. Gente, é muita peruca. É muito dinheiro pra peruca, né? Eu vou te contar. E até do pessoal do Chris Hamworth e da Jessica Chastain, as roupas mesmo de caçador, de guerra e tal. Muito couro, armadura de couro trabalhada. Eu achei bem interessante. Já eu. Essa parte figurina é boa mesmo, como ela falou e tudo. Mas ela tá aqui pra falar porque ela é que entende. Por isso eu chamei. Mas uma historinha, pra mim, não dá, sabe? Fico inventando moda. 50 filmes do caçador. Ele vai ser o principal. Fico inventando coisa que não existe isso. No Reino da Branca de Neve. Cadê a Branca de Neve? Parece o dedão de reino de tirar ela. Não é assim. Até porque ela é muito fraca, assim. Não, não. Mas o problema não é esse. É porque, assim, ela não deve ser aceitada a participar. Eu achei esse filme, nivelando, melhor que o primeiro. Eu gostei mais do que o primeiro. Porque eu acho que a cena da porrada, as porradas, cena de ação são boas. A porrada come solta. E é bom. É bom. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tô falando de história. Ah, história é... Pois é, a história não deu. A parte técnica, beleza. Mas a história não deu. É, é fraca. O filme estreia é dia 21 de abril. Vale a pena? Eu acho que vale. Com essas ressalvas, né? Pelo sentido do figurino, é melhor que o primeiro. Pra quem já assistiu o primeiro. Achei mais interessante por isso. Pra mim deu pena. E eu dou um dois pra ele. Eu dou... Dois e meio pelo figurino. Pelo figurino e pela porrada. Ah, feito digitalmente é bom, né? Também. Mas tem uns creme hoje em dia que eu sei que alisa a cara, que é uma loucura. Por isso que eu chamo. Tá vendo? Pra mim, espelho é o Seu Madruga. Tu, rainha. Tu és a mulher mais bonita deste reino e de todos os outros. O único espelho que presta é o Seu Madruga. Achei mais bonita. É o Seu Madruga. É o Seu Madruga.